Olá amigos do canal Aventureiros de Amor! Neste vídeo nós vamos mostrar para você o motivo pela qual nós fizemos uma viagem de aproximadamente mil quilômetros. Havia um propósito e nós queríamos realizar esse propósito porque a promessa já era de mais de anos. Então nós fizemos essa viagem com muito amor e carinho e eu gostaria que vocês acompanhassem e assistissem esse vídeo até o final. Vocês vão ver como vale a pena a gente fazer algumas viagens, ok? Já vai deixando o seu like, já vai deixando o seu comentário aí e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Siga conosco aí, vamos conhecer essa nossa aventura que nós fizemos em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo! Olá amigos do canal Aventureiros de Amor! Olha, vocês não têm ideia, né? Nós, a gente não sabe para onde vai as coisas e a gente viaja para tantos lugares e muita gente assistindo nossos vídeos e de vez em quando você vê algumas pessoas que acompanham a gente mesmo para valer e está aí há muito tempo. e sempre que tem uma pessoa que está sempre comentando em nossos vídeos e ficava numa cidade que nós, eu nunca tinha ouvido falar, quando eu ouvi falar, eu falei, poxa vida, eu só conheci essa cidade. Isso já tem mais de anos e de repente hoje eu estou nessa cidade chamada Venda Nova do Imigrante e fica no Espírito Santo e é próximo de Vitória, né? Está aqui próximo de Vitória. Então, viemos aqui hoje para conhecer essa nossa inscrita que está sempre comentando em nossos vídeos, né? E viemos aqui conhecer e eu gostaria que você conhecesse. Hoje estou na casa dela, nós já fizemos um passeio pela cidade e vocês vão conhecer essa pessoa maravilhosa. Ela vai contar a história de como ela nos conheceu, beleza? Então, vamos para lá? Vou apresentar vocês para ela. E aí, Marilene, está feliz? Veio conhecer a inscrita número um do nosso canal, que está sempre comentando em primeiro lugar os nossos vídeos? Sim, com certeza. E gostou de... Demorou bastante. Demorou? Demorou. Quase um ano, né, Edith? Quase um ano. E agora conseguiu? Sim, graças a Deus. Então, onde é que está a Edith? Ali! Oi, Edith! Olá, cadê? Olha, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje para conhecer você. Puxa vida, você com todo esse carinho está sempre falando com a gente. Então, hoje nós estamos muito felizes por estarmos aqui. Muito obrigado pela recepção. Obrigado a vocês. A visita de vocês é um presente que o Pompai do Céu me deu. Eu acompanho o canal de vocês, acho que é uns três anos, por indicação de outro canal. Quem é o outro canal? Queria saber essa história. Quem foi o outro canal que nos indicou? O Wagner Sansão. O Wagner Sansão, lá de Minas. Isso, aqui, Guaranésia. Guaranésia. Ele me indicou o canal, ou seja, indicou no canal dele, deu o link, eu assisti a um vídeo de vocês, eu amei. Até hoje eu não perco um vídeo sequer e através dos comentários eu conheci vocês, vocês são os meus olhos, porque eu viajei já o Brasil inteiro através de vocês, porque eu assisto todos os vídeos. Eu amo vocês, vocês passaram a ser praticamente minha família, porque eu amo vocês de coração. Que legal. Vocês são especiais para mim e essa visita de vocês eu não tenho palavra para agradecer. Foi muito bom o dia de hoje, porque a gente andou por aí, a gente conheceu vários lugares. Então, eu agradeço demais essa visita de vocês e se fosse por meu gosto, vocês nem iriam embora para esse vídeo aqui. Foi muito bom a visita de vocês e gratificante. Muito legal, eu agradeço. E Marilene, depois de um certo tempo, você fala com ela todos os dias praticamente? Sim, várias mensagens por dia, sobre tudo que vocês possam imaginar. Política, tudo. Você lavou roupa, se passou, se cozinhou, se comeu, né, Edith? Tudo. Se está chovendo, se não está. Tudo, tudo, tudo mesmo. Então, ela virou agora também membro da família. Sim, minha irmã do coração. A irmã que sempre eu quis ter. Opa, que legal. Eu que agradeço muito, viu? Nossa, ela sempre quis, né? Convidou a gente para vir aqui. Nossa, nós fomos recebidos ontem. Fez com tanto carinho, né? Fez almoço, fez tanta coisa. Nossa, somente gratidão. É isso aí. E, Edith, você está aqui já há muito tempo nessa cidade. Mas você já conhece um pouco São Paulo. Você viveu lá em São Paulo, né? É, eu já há um tempo atrás, já faz bastante ano, eu era jovem ainda. Eu passei três anos no colégio de Freira, no quilômetro 18 da Raposo Tavares. Através desse estágio lá nesse colégio, eu conheci algumas cidades de São Paulo, como Sorocaba, Itapitininga, Ribeirão Preto, Jabuticabau e algumas outras cidades que eu não, agora não me recordo o nome, mas eu conheci bastante a cidade de São Paulo. Eu amo São Paulo, principalmente o interior. E agora eu tenho saudade, porque eu conheço outra cidade de São Paulo de passagem, quando eu viajo para Mato Grosso do Sul, passo no interior de São Paulo. Eu gosto demais do interior de São Paulo. Então, quando eu descobri esse casal que morava em Itu, para mim, eu me apaixonei. E você já passou em Itu, né? Já passei em Itu, só que passei, infelizmente, passei à noite, não deu para ver nada, passei de ônibus de passagem, mas eu tenho o sonho de ir para lá e conhecer pessoalmente lá. Passaram os dias lá para conhecer a cidade que eu só passei de passagem. Olha, o convite foi feito. Nós podemos receber você lá por uns dias, tranquilamente. Quero levar você para conhecer vários lugares lá. Tenho certeza que você vai gostar também da região. Então, o convite está feito. Agora, fica com você. Quando você puder ir, é só avisar. Se vai de ônibus, não importa. A gente espera você na rodoviária, vai buscar você em algum lugar. Tem Campinas, que é próximo. Sorocaba, que é próximo. Que é muito mais fácil de encontrar ônibus. Chegando por lá, a gente vai buscar. Até São Paulo mesmo, tá? Cheguei em São Paulo. Não quero buscar em São Paulo, não tem erro, não. Está muito fácil para a gente. É só marcar um dia. A gente tem disponibilidade. Opa, combinamos antes. Vamos buscar sim. Para nós, será um grande prazer. Não é verdade, Mari? Com certeza. Eu fiz o convite para ela. E a gente espera, né? Que você possa um dia ir, dando bem de saúde, né? Se quiser ir de avião, eu pego você em São Paulo. Se for mais... Você gosta de mais de ônibus? Eu gosto de mais de ônibus, porque eu gosto de ver as paisagens. É, avião não é nada. É, avião assim não é nada. Só ver as nuvens, né? Depois... Eu pretendo ir sim. É um sonho que eu tenho. E um dia... Eu gosto de viajar de ônibus, porque eu olho as paisagens. Então, um dia eu pego o ônibus aqui em Vendanova e vou parar lá em Itu, em São Paulo. Opa! Para nós será uma festa. Faremos uma festa lá. Não, não sei. Vai ser uma festa do tamanho de Itu. Tudo grande. Tudo grande. Então, eu espero sim fazer essa viagem. E ainda mais que eu conheci esses irmãos amados aqui, que para mim vai ser irmãos agora, permanente. Se Deus me der vida e saúde, eu tenho muita esperança de fazer, realizar esse sonho de ir lá na casa deles. Vai sim. Visitar a cidade. Esse sonho será realizado mais cedo do que você imagina. Com certeza. Que assim seja. Que Deus abençoe. Amém. Então, Marilene, gostou do passeio, conhecer Vendanova de imigrante? E aí? O que você achou? Sim. Gostei muito do passeio, da cidade. Mas o que valeu a pena mesmo foi ter conhecido essa minha irmãzinha. Ei! Essas duas fofoqueiras que ficam no telefone o dia inteiro fazendo fofoca. Acho que falam muito mal de mim, viu gente? Mas enfim... Não, não. A gente só fala bem. Gente, foi realmente um passeio muito gostoso conhecer a Edith. É fantástico. Se vocês não acreditam, pode pegar os nossos vídeos aí e dar uma olhadinha. O primeiro comentário que faz é sempre ela. Normalmente é ela. Quando ela não faz, a gente fica preocupado. A gente fica com medo de ligar. Ah, mas está cobrando? Não. Mas a gente fica preocupado, porque ela normalmente é a primeira a comentar. Então, Edith, de coração, nós agradecemos todo esse carinho que você dedica a nós. E obrigado por nos receber aqui e mostrar essa belíssima cidade de Vendanova do imigrante. Você deu dicas preciosas. Hoje nós almoçamos juntos. Foi uma satisfação muito grande. Valeu cada segundo que nós estamos aqui. Valeu não, está valendo, porque ainda não terminou. Nós vamos ainda ter mais um dia juntos aqui. Então, eu agradeço de coração que Deus te proteja, que Deus te dê tudo de melhor e que a gente possa continuar com essa relação eternamente, para sempre, com muito amor no coração. Amém, que assim seja. Que os anjos digam amém. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa é a Edith Maranguã. A inscrita que comenta em todos os nossos vídeos. E se você que está assistindo esse vídeo, faça como ela. Comente também. Quem sabe a gente vai visitar vocês aí. Não é verdade, Edith? Eu recomendo os vídeos desse canal, é extraordinário. É muito bom. Vale a pena. Muito obrigado, Edith. Então, gente, vamos parando por aqui, que depois eu vou mostrar mais alguns vídeos de passeio que nós fizemos com eles aí. E vou dispensar agora a nossa querida amiga, porque ela tem um monte de coisa a fazer e estamos tomando o tempo dela. Mas vamos que vamos. É a vida. Faz parte, né, Edith? Isso aí. Então, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Amém.